Atenção! Segundo o site de Meteorologia Climatempo, nessa quinta-feira tem início uma nova onda de calor. Já é outra? É aquela mesma, né? Deve durar até domingo. O tenente de Corpo dos Bombeiros Henrique Barcelos tem algumas dicas sobre os cuidados nesse período. É sempre bom, é prevenção. Põe ele pra falar aí. Fique atento a algumas dicas de segurança, já que a temperatura pode aumentar em até 5 graus Celsius. Evite a exposição prolongada ao sol. Beba água com frequência, de preferência com a sua garrafinha de água ao lado. Utilize roupas leves. Se for praticar atividade física, dê preferência ao período do início da manhã ou no final do dia, evitando que seu corpo sofra picos de temperatura. Tenha especial atenção com o público de crianças e idosos que podem sofrer esses efeitos do calor de maneira ainda mais grave. Em caso de emergência, acione o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais através do número 193. Aí, né? Toda dica é bem-vinda, né?